A mais de trezentos dias pensando em você Você, você, você Louco, muito ansioso pra te querer Sei que você vai embora Mas ano que vem quero te encontrar Em Salvador me abraça pra gente se amar O meu coração dispara só em saber Saber, saber, saber Bate adrenalina quando vou te ver Cantando forte meu rei A minha galera começa a vibrar E no calor da pipoca meu povo a cantar Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou O meu coração dispara só em saber Saber, saber, saber Bate adrenalina quando vou te ver Cantando forte meu rei A minha galera começa a vibrar A minha galera começa a vibrar E no calor da pipoca meu povo a cantar Eita zorra, carnaval chegou Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou Na emoção do farol O barra vento ferveu O camarote explodiu A galera pirou No espanhol tudo é lindo Agita a galera do bebo O asa vai decolar Descendo a ondina Eita zorra, carnaval chegou Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou Eita zorra, carnaval chegou A galera pirou É no asa que eu vou Eita zorra, carnaval chegou Eita zorra, carnaval chegou Eita zorra, carnaval chegou É no asa que eu vou